O aluno veio me perguntar, o que é estudo agressivo para ver que você está falando tanto? Deixa eu explicar como é que funciona. A agressividade é em função da sua postura em relação à informação, que tem que ser uma postura ativa. No mapa, há uma exigência de postura ativa do aluno a maior parte do tempo, e isso tem uma consequência. A consequência tem base científica, você aumenta a compreensão e aumenta a retenção do conteúdo. Como é que você estuda a lei seca? Como é que você estabelece o entendimento da lei seca em relação às questões? Como é que você estabelece as constatações que você tira do confronto entre lei seca e questão com a parte doutrinária? Como é que você lida com os temas mais recorrentes e os mais complexos? Como é que você estabelece a retenção da informação e qual é o processo de você fazer revisão para ter realmente aquela qualidade, aquela retenção mesmo do conteúdo? Essas dúvidas, esse encadeamento, feito da forma correta, na sequência correta, vai fazer com que a compreensão do conteúdo seja mais consistente ainda. E isso tudo com o material pensado para funcionar em consonância com a metodologia. Ou seja, é muito linear e é muito fácil de executar o cronograma de estudo, a meta de estudo diário. Aí você tem o feedback que você precisa. Qual o feedback? A percepção de que você está tendo um melhor entendimento e uma retenção consistente dia após dia de estudo. Porque o que acontece? Que é o grande drama. Você estuda dois, três, quatro meses para a prova, chega na hora da prova, esquece aquilo que você estudou um mês atrás, dois meses atrás, seis meses atrás. Com o método certo, você supera essa barreira. E aí lembra de tudo na hora da prova. E lembra com um bônus. O bônus é, na hora que você vai responder uma questão, que é a nossa grande baliza, a nossa métrica, você consegue entender o que está sendo perguntado, a interpretação. Você consegue pensar a respeito, que é a reflexão, o estabelecimento da correlação entre circunstância, fato e direito a ser aplicado e consegue lembrar do conteúdo porque ele está estável na cabeça. Esses três processos mentais conjugados para responder à questão. O estudo de qualidade te dá a capacidade de utilizar isso no máximo na hora da prova, que é o que vai fazer você ser aprovado. O mapa, da forma como ele foi pensado, da forma como ele é executado, é o mais sofisticado método de estudo que tem no mercado disparado. como método, como sistema de aprendizagem, não tem igual. Ele é muito inteligente, muito inteligente. Ele é arrojado. E ele vai te dar o que você precisa para ser aprovado na UAB.